...um bola sobre a grama, mas hoje todo mundo liga o nome a marca, RB Leipzig, Red Bull Leipzig. O PSG vai puxando o ataque. Bola com o Fosberg. Está na cara do gol. Defendeu Donnarumma. Bateu no meio da área. É agora. Pegou. Linda defesa, Caio. E estava muito perto, Vilani. Que defesa, parecia o gol certo. Campbell recebe. Dá o bote, toma a bola. Olha quem está em campo, Messi. Se bobear, ele guarda, Caio. Não, se bobear, não. Kylian Mbappé. Gol. De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. A marcação gobiou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E quando o Mbappé recebeu, ele viu que dava para bater logo. E fez um belo gol à meia distância. Foi bem demais no lance. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Vilani. Eu confirmo. Placar 1 a 0. O RB Leipzig vai subindo para o ataque. Marcada a falta para o RB Leipzig. Recebe André Silva. Muda a posse de bola. Dá para sair o contra-ataque. E... Vai na segunda trave. Bola cruzada, mal cortada. Segue o ataque. Kempel. André Silva. Bloqueia bem o chute. Guiê. Messi perdeu a bola. Fosberg. Cara a cara para empatar. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Jorginho. Vinaldo. Mbappé. Bernadette. Messi. Vinaldo. Di Maria. Atenção, Paris Saint-Germain. Vinaldo. Kempel. Tenta sair, mas está pressionado. Vinaldo. Messi para fazer. Gol! De quem segue atacando. Ampliam a diferença para dois gols. Revendo. Fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo. De cara para o gol. Para marcar. E Esporte se informa. Dois a zero no placar. Emil Fosberg. Fosberg. Marquinhos. Desarma. Na moral. O Paris Saint-Germain até aqui teve mais posse de bola. E se continuar assim, Vilani, eles vão ampliar essa vantagem. É uma posse no ataque. Sempre criando chances de gol. O impedimento está marcado. Conduz na moral para o ataque. Ashraf Hakimi. Di Maria. Retoma uma posse de bola. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Bola com Fosberg. Chega bem para roubar. Gueye. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Dali pode bater na área. Corta o cruzamento. Manda para longe. Apita o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Começa a segunda etapa. Vitória parcial do PSG. Lionel Messi. Messi. Desarme limpo. Liconcu. O Leipzig tem muito espaço para jogar. Pode avançar pela beira do campo. A posse agora é deles. Jorginho Vinaldo. Di Maria. Falta marcado. Lance não prosseguiu. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Bukele. Perdeu. Bola roubada. Giordini Vinaldo. Dão espaço e ele vai conduzindo. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Rosberg. Boa bola enfiada. Tem disputa. O combate está aberto. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Valeu a pressão. Perde uma chance incrível. Quase pinta o gol da reação, Caio. Bateu mal, Vilani. E aí eles seguem com uma desvantagem de dois gols no placar. Assim fica difícil. Mbappé. Desce para o ataque. Vinaldo. Sobe a bandeira. Impedimento confirmado. Ganha campo PSG. Vinaldo. A defesa recupera a posse de bola. Falta para o RB Leipzig bater. O técnico não economiza. Faz duas alterações de uma vez só. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. Marco Verratti. Ashraf Hakimi. Messi. Mbappé. Olha o gol. Bote preciso para botar a ordem na casa. Afasta o perigo. Fosber. Raidara. Bem no desarme. A bola sai pela lateral. Angelinho. Angelinho. Perde a posse. Vai tentar armar o contra-ataque. Da ali. Dá até para cruzar. Saiu pela linha de fundo. Teve desvio. Escanteio. Saiu o escanteio. Angelinho. Perdeu a bola. De Maria com ela. Joga simples e tira dali. Tira. Bom carrinho. Fica com a bola. A placa indica mais dois minutos. Messi recebe. Messi. Olha o gol. Sensacional. Gulaxi. Se esticou todo. Bateu por cima na área. Joga sério. Fim de jogo. Para vibrar com a galera na arquibancada. Vencer em casa é sempre bom.